A música expressa aquilo que não pode ser dito por palavras, mas também que não pode permanecer em silêncio. É através dela que nós temos saudade daqueles momentos que se foram e talvez daqueles que nunca serão. E é por isso que o programa Histórias e Conquistas de hoje trouxe o pianista Beto Schmidt para compartilhar a sua história profissional. Nosso programa está começando, fique com a gente! Tchau! 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 Tchau, Beto! Tchau, Beto! Olá, boa tarde! Beto, seja muito bem-vindo ao nosso programa Histórias e Conquistas, é um prazer imenso ter você aqui. Para o pessoal do nosso telespectador saber, eu tive a oportunidade de acompanhar o Beto num coquetel que eu fui, lá no number seven, e você estava tocando. E eu, que sou apaixonada por piano, música clássica, aí eu me encantei, eu vou ter que convidá-lo para contar, compartilhar a sua história profissional. Que bom, obrigado pelo convite. É muito bom, um prazer estar aqui contigo. Beto, me conta. Você tinha 5 anos de idade. O que você queria ser quando crescer? Rapaz, eu juro que eu não sabia. Você já queria ser músico? Não, não. A música aconteceu meio que ocasionalmente. Eu sempre quando criança gostava de música, gostava de cantar. Eu lembro que com 3, 4 anos de idade eu cantava dentro dos ônibus, que a minha mãe já morava aqui em Balneário, mas ela ia visitar as irmãs delas em Blumenau. E a gente pegava o Catarinense das Antigas, aquele ônibus com um motorzão atrás, e eu sentava naquele motor quando estava tudo escuro na volta e começava a cantar. Mas a música entrou na minha vida quando eu fui estudar num seminário, aqui próximo em Itupuranga. E lá sim, eu tive a oportunidade de estudar música, de fazer o conservatório dentro do seminário. Daí sim, daí a paixão pela música foi uma coisa que foi crescendo a cada mês, a cada ano, desde a minha adolescência ou pré-adolescência até os 18, 20 anos antes de eu começar uma faculdade em si, porém não de música. Tá, então você aprendeu a tocar no seminário mesmo. No seminário. Você ia ser padre? A intenção era essa, né? Quando a gente é adolescente e minha mãe é uma pessoa da família da minha mãe muito religiosa, então aquele negócio de já quando criança ser coroinha, de ter o contato com... E até mesmo pelo estudo que o seminário oferece. A minha mãe também incentivou a minha ida ao seminário para eu poder aproveitar os estudos de um bom colégio, que no seminário é um estudo bem acessível, muito mais barato do que os colégios particulares que ela poderia vir a pagar na época. E na tua família não tinha nenhum músico, então? Não tinha, não tinha, que eu me lembre, não. E qual que foi a maior conquista profissional que você teve nesse maior? Eu acho que foi me apaixonar pela música, porque quando adolescente eu gostava de música, mas não trabalhava, era um hobby. Assim como todas as crianças hoje vão fazer aulas de teatro, adolescentes vão fazer aulas de música, de dança, na época eu gostava de estudar música. Porém, quando fiz na casa dos 18, 20 anos, eu fui trabalhar. Um emprego comum na era, na empresa de Blumenau, uma empresa têxtil. E lá fiz faculdade, trabalhei normalmente, e a música entrou com uma diversão no final de semana. Mas chegou um momento que a música estava tão forte, assim, aquela vontade de tocar, que entre os 25 e os 26 anos eu consegui comprar equipamentos de música, inclusive um piano na época de madeira, aqueles pianos de madeira de apartamento, e comecei a tocar nos barzinhos pequenos de Blumenau, comecei a tocar para os amigos onde eu trabalhava. E depois, sim, com uns 26 anos eu fiz, eu pedi demissão do emprego e peguei meus equipamentos, fui para Curitiba e fui tocar na noite de Curitiba. E hoje você é professor? Professor e músico. É a minha profissão ser músico. Dando aulas, eu ensino desde violão, piano, teclado, o básico do acordeon, pra quem quer estudar acordeon, gaitinha de boca, toda a parte de teoria musical, aquelas pessoas que querem aprender música por notas, né? Mas também um ensino livre, um ensino música por ouvido, as chamadas cifras que todo mundo usa hoje. É, eu aprendi a tocar com partitura. Por notas. Exatamente, por notas, com 5 anos de idade, como eu te contei, né? Eu toquei dos 5 aos 12 e foi realmente tudo muito lento, porque primeiro você aprendia a tocar com o Dó, depois você aprendia a tocar com o Ré, depois você ia pro Mi, então você aprendia a tocar músicas com cada nota que você aprendia. Então realmente é muito mais lento esse processo, eu imagino que você aprendia a tocar por ouvido, como você tá... Também por ser uma criança, a compreensão das coisas são mais lentas, né? A criança não tem a mesma compreensão de que depois um adolescente ou um adulto. Hoje um adulto que tiver ouvido, tanto quanto uma criança que tem ouvido, ele vai aprender mais rápido porque ele tem a consciência formada, tudo. Então a informação vai ser mastigada mais facilmente. Pra uma criança tudo é mais lento, porém o resultado lá na frente vai ser maravilhoso, porque ela já vem estudando há muito tempo. Claro! Então você, quando pega uma criança, você costuma dar a partitura pra ela? Não, eu faço o caminho inverso. Primeiro eu estimulo o ouvido, a audição. Por exemplo, numa aula de piano ela conheceu o teclado, sabe onde é que tá o Dó, onde é que tá o Ré. E depois que ela pegou jeito pra movimentar os dedos, que ela já faz um sonzinho que eu estimulo ela a fazer, tocando uma musiquinha bem simples, uma musiquinha boba, tranquila. Daí depois se eu vejo que a pessoa tem vontade de aprender notas, também eu não imponho, mas se ela tem vontade de aprender partituras, eu sugiro que também seja um bom caminho aprender música por partitura, por notas. Então juntando o ouvido com notas, daí você se torna um músico melhor ainda do que você já tem um potencial. E eu acho incrível, porque tem pessoas que eu converso, amigos meus que às vezes pegam o violão ou pegam o teclado, e começam a tocar de ouvido. E eu não consigo entender isso, porque como eu aprendi a tocar por partitura, então se eu não tenho partitura na minha frente, eu não vou assinar. Aí me falaram, Larissa, tenta de ouvido. E eu, tá, fui tentar, não saiu nada, porque eu não sei fazer, né? Então eu não sei se é porque o meu ouvido não é acostumado a isso, porque se tem alguma técnica pra isso, mas de uma certa forma existem pessoas que parecem que aprendem sem técnica nenhuma. É, eles têm uma orientação básica, porque principalmente pro violão. O violão é um instrumento, assim, aparentemente fácil de se aprender a tocar. Então você faz os determinados acordes com a mão fixa, e você logo decora aqueles movimentos. É como mais ou menos você dirigir um carro. Você passa as marchas no automático. Então depois que você faz os acordes no violão, mais tarde num piano no teclado, vira automático. Porém, a compreensão da música, assim, pra pessoa aprender um pouco mais, é fundamental ter o ouvido pra compreensão disso tudo. De entender depois o conjunto de formação de acordes, o conjunto de execução de uma música. Então você tem ouvido, sabe por que você tem ouvido? Porque hoje de manhã a gente estava ensaiando, eu e ela antes de virmos fazer a gravação. E ela saiu cantando no tom que eu dava pra ela. Então ela tem ouvido. Lógico, pra ela estudar mais por ouvido também, tem que ter uma matemática, tem que ter uma gramática. Ele é muito gentil, gente. Fazendo aula, você pode desenvolver, sim, esse potencial de tirar a música por ouvido. E teve algum momento de superação no decorrer da sua vida, Beto? Eu acho que nunca ter desistido da música. Eu acho que essa é a minha maior superação. Porque realmente, quando você procura fazer uma música, assim, um pouco mais completa, ela não tem tanta expressão popular. Quando você atinge o status de cantor popular, você é muito famoso, você ganha muitos reconhecimentos. Mas quando você tem o status, assim, de um músico mais erudito, ou músico de qualidade, como o MPB e o Jazz, ela já não é uma música tão comercial. Exato. Então você ainda conseguir sobreviver sendo artista. Conseguir trabalho, conseguir fazer com que a vida continue no dia a dia, mesmo não atingindo o sucesso popular, eu acho que permanecendo como eu tenho permanecido até hoje, é a minha maior conquista. Eu espero morrer, envelhecer, dando minhas aulas e tocando meu piano, meu violão. E o que te faz tão bem na música? Sabe por que eu pergunto isso? Porque eu, por exemplo, adoro quando eu tô um pouco estressada, chegar de tardezinha em casa e tocar teclado. Verdade. Eu faço isso lá, de vez em quando, né? E arranho, porque eu arranho, eu não toco nada maravilhosamente bem. Toco um pouco cinco, já vi ela tocando hoje. Mas, enfim, eu gosto de fazer isso. Você tem esse prazer de sentir, a música te traz leveza para a alma? O que te traz de bom a música? Eu acho que continuar, como eu falei, continuar sendo músico, continuar evoluindo, porque não adianta você tocar um determinado instrumento, ou ter uma compreensão da música e estar satisfeito. Não, você, mesmo hoje, eu com cinquenta, quero estar tocando melhor aos cinquenta e um, cinquenta e dois, o que eu toco hoje. Então, essa busca pelo conhecimento musical, pela harmonia, pela própria execução, é o que me faz o bem, é o meu anti-estresse. É não ficar estagnado. Buscar uma evolução no instrumento. O instrumento que eu mais busco evoluir é o piano. Esse é o meu instrumento de estudo. É o que você mais gosta? É o que eu mais amo. Por quê? Ah, é muito bom. Acho que foi o primeiro instrumento que eu toquei na época que eu tinha meus doze anos no seminário. Então, aquilo, acho que foi a paixão mesmo que a gente sente pelo interior, pela sonoridade do instrumento. Toco violão, toco muito bem violão, diga-se de passagem. Toco caetinha de boca muito bem. Só que o piano é o meu xodó. É o meu também. Na verdade, é o único que eu sei tocar. Eu tentei tocar violão, mas eu não me lembro mais. Acho que tive algumas aulas, mas eu não gostei tanto que nem o piano. É, porque quando você consegue executar o piano, seja ele de uma forma bem simples, ele te dá uma resposta sonora imediata. E o violão, já para ter uma resposta sonora, assim, com mais sonoridade melódica, você tem que estudar um pouquinho mais o braço do violão. Já é outra técnica. E no piano, não. No piano, você pode fazer... Uma musiquinha simples, tem uma sonoridade tão maravilhosa. Ah, então tá. Daqui a pouquinho o pessoal tem mais. O Beto vai tocar mais. De repente até eu vou cantar. Eu tô pensando ainda se eu vou fazer isso. Eu vou tocar. O Beto vai cantar. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. O programa História de Conquistas volta já. And now, the end is near. I saw a face, the finest curtain. My friend, my friend, I say it clear. I state my case, of which I'm certain. I live, the life is full. I travel each and every by highway. And more, much more than this. I live, the life is full. I live, the life is full. I live, the life is full. Começando o segundo bloco com My Way, linda essa música, né Beto? Bonita demais. Beto, fico até emocionada. Ai, consegui cantar. Ela contou pra mim antes que ela viveu muitos momentos lindos através dessa música. Ah, não precisa, não vamos entrar em detalhes. Eu falei que eu estou emocionada porque eu consegui cantar a música que eu acho que eu não desafinei, quer dizer, não sei. Não, cantou direito. Depois eu vou ver a gravação. Beto, mas vamos lá. Que habilidades que você considera importante pra uma pessoa ser um bom músico? Primeiro a vontade junto com a dedicação. Você tem que ter a vontade de estudar e a dedicação, né, pra praticar o que você tem aprendido. O gosto pela música, ele vai aprimorando. Você vai melhorando o gosto com o passar dos anos. No começo você vai aprender uma musiquinha mais simples, umas harmonias bem tranquilas, mas com o passar dos anos de estudo, com o passar do treinamento, do exercício, você vai aprimorando o seu gosto. E automaticamente, aprimorando o gosto, você vai aprimorar a tua execução. Então é primordial estudar. E eu acho também que quanto mais você vai vendo resultados, né, pelo menos... Mais vontade vai dar. Mais vontade você vai tendo. Verdade. Pelo menos é quando você vê que consegue tocar uma música, consegue sentir aquela música, fica muito gostoso. Muito bom. E tem outra coisa. Não precisa falar só daquele cara que quer ser profissional da música. Eu tenho muitos alunos, a grande maioria, na verdade, são pessoas que usam a música pra se satisfazer. O hobby. Então, é, o hobby, desde um adolescente que quer tocar pra galera, pros amigos, uma criança que quer aprender a fazer barulhinho pra chamar a atenção dos pais e também agradar os pais, como aquele adulto já que passou dos 30, já passou dos 40, tem inclusive alunos desde 50 até 70 anos, que eles adoram a música pra evoluir, pra eles continuarem tendo motivação pra fazer coisas novas. Você não precisa envelhecer pra não fazer mais nada, não. Você pode envelhecer até como terapia. Eu acho que até pra, assim, prevenir certas doenças, a música, a cultura, acho que é um bom caminho. E sabe o que eu acho bastante interessante, é legal nós destacarmos, que as pessoas, elas têm uma ideia que, ah, eu não aprendi a tocar até quando eu era adolescente, aí acaba desistindo. Não vou mais aprender. Não vou mais aprender. Você tem bastante alunos mais velhos? Tem, a minha aluna mais velha hoje tem 76 anos. O pouco que ela aprende, ela se satisfaz com uma grandeza. É, e assim, eu tenho amigos meus, da minha idade, que falam, ah, eu não vou começar a tocar. Porque como nunca tocou, aí parece que desanima. E não é assim. Você tem condições, realmente... Tem, tem. Você não precisa, talvez, tocar como profissional. Claro, exatamente. Ou, às vezes, você não tem o tal do ouvido musical, que é fundamental, assim, pra você tocar bem o instrumento. Mas mesmo você não tendo aquele ouvido musical, não tendo aquela coordenação motora, você vai aprendendo as coisas de forma mais lenta. Mas aquilo vai te trazer uma satisfação muito grande. Eu vejo isso em muitos alunos meus, que às vezes não tem uma coordenação motora perfeita a nível de instrumento, né? E também uma audição muito boa, nem o cantar, às vezes, é muito desafinado. Mas o fato dele cantar e tocar junto com o instrumento, brincar com a família, brincar com os amigos, aquilo dá uma satisfação muito grande pra pessoa. Qual que é a tua música predileta? Eu acho que eu não tenho uma música predileta, não. Mas eu tenho um estilo predileto e um compositor predileto. O estilo é Bossa Nova, a música brasileira. E o compositor predileto é o Tom Jobim, que nós tocamos anteriormente, Garota de Ipanema, que é um compositor maravilhoso. Ele e seus parceiros, depois que fizeram muitas letras pras músicas dele, né? Mas o Tom Jobim é meu xodó como ouvinte, como eu gosto de estudar as músicas dele. É uma grande paixão. É uma grande paixão poder estudar Tom Jobim. Eu não sei, hoje de manhã você estava falando algo que, por exemplo, Bossa Nova é diferente que outros estilos de música, música boa, alguma coisa? É, não é que seja uma música boa, é uma música mais completa, certo? Música boa tem todos os gêneros. Sim, claro. Desde a música sertaneja, desde o pop, do rock. Tem vários estilos que tem músicas lindas e maravilhosas. Então, a gente pode dizer que são boas. Só que a Bossa Nova, ela já é praticamente uma derivação do jazz. Aquela música popular mais improvisada. Dele, eu não tenho certeza, eu nunca estudei a fim com a origem da Bossa Nova. Mas dá de ver que foi o samba brasileiro sofisticado, com boas pitadas de improvisação. Então, a Bossa Nova é um samba mais, assim, requintado, com grandes improvisações daí de jazz. Então, muitos instrumentistas, quando vão tocar a Bossa Nova, eles mantêm o ritmo do samba da Bossa Nova, que é muito parecido, mas daí já improvisando do jazz. Então, a Bossa Nova tem esse foco muito bacana. É uma música brasileira, que originou-se, eu acho, do samba, porém, vem lá também com a informação popular do jazz. É, e outra coisa que eu acho super interessante, você estava me falando hoje de manhã, que eu fiquei curiosa, eu fiquei curiosa e eu pensei, ah, nós vamos ter que contar isso para o pessoal. É, por exemplo, tem acordes que combinam. Por isso que você falou que tem pessoas que conseguem tirar as músicas do ouvido. É, porque ela já consegue entender essa matemática da música. Isso, você falou em matemática da música. Eu achei interessantíssimo isso. É, eu chamo de matemática junto com gramática, os dois termos juntos. A música, ela tem certas características que são iguais. Então, ela tem três acordes básicos para cada tonalidade, que você, conseguindo dominar esses acordes, você consegue tocar inúmeras músicas. Lógico, depois vem outras variações que vão trazendo a sofisticação para a música. Mas com três acordes básicos, quem já falava isso muito, alguns anos atrás, você deve lembrar, o próprio Renato Russo, que ele comentou que com três, quatro acordes, vocês tocam muitas músicas do Legião Urbana. Não é que a música é simples, a música do Legião é muito bacana, eu adoro o Legião. Porém, a criatividade que se pode fazer com poucos acordes, ela é infinita. Olha! Então, mesmo com pouquíssimos acordes, você faz uma gama de variações muito grandes dentro da melodia. Sabe o que eu achei interessante também, Beto? Eu, hoje de manhã, estava procurando algumas frases sobre música e eu achei uma do Elvis Presley que eu fiquei pensando, nossa, será que é verdade isso? Ou será que ele estava lá naqueles momentos dele? Porque ele falou, eu não sei uma só nota, eu não preciso disso. É, mas ele não sabe notas. A partitura? A partitura, a teoria da música, ele não conhece. Mas ele conhece a sonoridade da música. Então ele aprendeu a tocar só pela... Pela sonoridade, ele foi juntando acordes, alguém ensinou pra ele, ele pegou a ideia. Ai, eu não sei, eu sou muito teórica, parece que eu tenho que ver as coisas. É, mas a música dá essa liberdade. Você não precisa conhecer a teoria, aquela que está no papel, na tua frente, pra você desenvolver o instrumento. Você juntando sons, brincando com os sons do instrumento, você já consegue fazer música sem entender a gramática, sem entender a língua da música. Você consegue entender a língua do ouvido. Daí, lógico, é fundamental ter ouvido musical. E como é que você desenvolve isso? Eu acho que é uma coisa natural. É como a mesma habilidade que o esportista tem pra correr. Sabe, que ele tem aquele corpo já magro, ou aquele corpo forte pro impacto da velocidade. Ou qualquer outra modalidade, como a pessoa que dança, parece que aquele corpo lá todo quebrado em cima do palco. São habilidades que a gente tem. O músico precisa muito do ouvido. Entendeu? Então, isso vem, é evoluído também. A gente estuda o ouvido, mesmo o ouvido, ele é melhorado. Tanto você ouvir, tanto você exercitar, o teu ouvido vai aprimorando. Como eu acho que o vinho, né? Quanto mais velho, melhor o sabor. Beto, nós estamos chegando no fim do nosso programa. Eu gostaria de finalizar com uma música tua. Uma canção minha? Isso. Não, pode ser. Então, vamos fazer uma música que eu compus a Balneário Camboriú. E não vamos falar das minhas aulas antes de acabarem. Eu posso fazer meu comercial? Claro, por favor. Então, pra quem gosta de aprender músicas, eu dou aula domicílio. Atendo tanto aqui em Balneário Camboriú, como em Itajai, Itapema, o município de Camboriú também. Então, se alguém se interessar, posso deixar o telefone? Pode. 9787-5992. Pode me telefonar, pode me procurar, que eu atendo tanto aqui em Balneário como em toda a região. Muito obrigada pela disponibilidade, Beto. O que é isso? Pessoal, quero fazer um agradecimento todo especial também às lojas atrativas. aqui no Oswaldo Reis, 1540. Obrigada a você, nosso telespectador. Eu espero que tenha se encantado um pouquinho mais com a música e, de uma certa forma, eu acho legal, acho bacana para você, não que necessariamente tenha que ser um profissional, mas é um hobby maravilhoso que faz muito bem para a alma. Um beijo grande, uma semana maravilhosa, fiquem com Deus e até a semana que vem. Vamos acabar com uma canção feita a Camboriú. Essa eu vou cantar junto ao piano, não tocar só. Ah, gostoso demais, caminhar bem cedinho na beira do mar de Camboriú. Uau! Ver no balanço do mar Ondas a bailar Cantar, o lar, o chue, chuar Ah, gostoso morar No outono No outono, inverno, primavera, verão, em Camboriú Ser assinante do mar Receber a tardinha doce brisa de um vento sul Em tuas calçadas se contam histórias Nascem romances de verão Que vão durar até o final de fevereiro Quando acaba o carnaval Tudo volta ao normal Tudo volta ao normal Então a cidade retarda o compasso E uma nova canção vai embalar Um novo gesto, um novo olhar Vai contemplar É gostoso demais Camboriú Tipo O cinho Fabelão Exitiu No Exitiu